Inspiradas por fenômenos geológicos e naturais, as aquarelas de Mikael Hallström Erikson podem lembrar tempestades de areia, montanhas e a linha do horizonte atravessada pela luz do sol. O dinamarquês deixa a própria gravidade agir sobre o fluxo dos pigmentos em uma técnica chamada strata, um termo também utilizado na geologia para descrever as camadas da superfície terrestre. Aplicar camada por camada de aquarela dentro dos limites de uma folha de papel provou ser um sistema maravilhosamente simples, mas continuamente inspirador para explorar ritmo, cor e forma, disse o artista.